Olá moçada, como é que cês tão? Tamo aí pra começar mais um vídeo, moçada, vídeo de hoje Como cês já acompanham no último vídeo, a gente tava esparramando o gesso Mas já hoje a gente voltou a colher o milho, porque tava dando um pouco de umidade Eu acho que eu até cheguei a falar Então tamo colhendo o milho aí Se eu não me... Eu tinha falado lá no Instagram, acabei de gravar um no Store Mas esqueci agora, não sei se é o 30A37 Eu tô sem meu rádio aqui, tá os dois rádio tendo a corredeira E o outro rádio tá no caminhão Mas vamos ir lá que o parque já tá cheio lá Hoje a gente vai tentar bazucar lado a lado Porque aqui cês podem perceber, ó É do terreno mais plano que tem aqui Aqui na fazenda, é aqui, ó Porque é chapadão aqui, o trem aqui é pão de colher, pão de bazucar A gente vai tentar bazucar lado a lado aqui Porque os outros lotes são quebrados, são caídos, então é ruim Então vamos ver, não sei se vai ser agora, porque eu tô sem o rádio Aí depois eu pego o rádio e caminhar, porque daí não converso com o pai e tudo Aí turma, estamos carregando lá, ó Ficando nessa velocidade aí mesmo Fiquei que nem como é corrido por curva Então é só corrido por rua Então é só você acompanhar uma rua atacando o Mi aí, ó Que daí vai tranquilo lá, ó C1 Só não posso abrir muita curva aqui Pelo que eu tô vendo, né É uma das primeiras vezes que eu faço Eu nunca tinha chegado a fazer antes Olha lá, ó C1, 1400 de rotação Então é isso aí, turma Ó, o top Depois eu vou tá fazendo mais Aí eu ponho o boré na cabeça Eu faço um ângulo primeira pessoa Se der também eu ponho o celular e gravar lá dentro da STS Pode aí pegar lá de dentro, tudo Posso estar no Instagram, postar aqui no canal Vai ficar top, moçada Então, ó Tamo na lida, hein, moçada Irmão, vai descarregou lá Então eu acho que vai dar pra ir lá e voltar Daí eu não sei se ele vai descarregar lá Daí porque não tem como abasicar, né Porque daí o cano ficou pro outro lado, tudo Aí depois é bom que daí quando ele estiver voltando Já eu pego o rádio Deixa a gente conversando pelo rádio que é melhor Fica até um vídeo mais top Vou baixar esse volume Porque senão daqui a pouco o povo começa a me xingar aí Com esse barulheiro aí Mas é isso aí, turma Segue a lida Já começamos o vídeo daquele jeito Pra mim ia ser mais pra frente Não deu nem pra eu iniciar o vídeo quase E já pegando um bazucano aí lado a lado, ó Vídeo top, já queria fazer Tinha bastante gente me pedindo no Instagram Por que vocês não bazucano lado a lado Pra render mais o colete, tudo Acontece isso aí, turma Que é onde é plano Olha isso aqui Isso aqui é um chapadão, ó Pega daqui um pouco mais pra baixo e vai, ó Tem em cima E é chapadão, dá pra fazer Tirando esses lugares, rapaziada O resto é tudo oito alqueire Quinze alqueire E meio quebrado, entendeu Tem curva, então vai pular Fica aquela coiseira Então é isso aí, turma Daqui a pouco eu vou fazer um ângulo Primeira pessoa Fica a pouco também Se der certo aí eu ponho o celular Gravar lá dentro da STS Toma que fica um vídeo top, moçadinho Com a bazucona aqui Uma janta Anker Magno 20.000 de Nox Cabo 3 maquinadas Um pouquinho da STS Da 94 Sacalona fácil Aí, ó Bazucona top, né Esfrião aí, ó Baza da prazeira Aí, ó Tratorzão John Deere 7515 Tá ligado aí Desse lado aqui Do lado direito, né Do lado do escape aqui, ó O adesivo do John Deere Tá meio escascado Então quem souber aí De alguma empresa Que mexe com um adesivo De máquina agrícola assim Que faz do 7515 Entre em contato comigo Ou aqui no YouTube Mesmo no comentário Ou lá no Instagram Aí eu tava fazendo pedido aí, ó Desse lado tá top, ó Filete Então tá aí, ó Tratorzão top 145 cavalos de potência Me desculpa aí Se vai pegando vento aí Porque tá ventando Me desculpa aí mesmo Aí, moçada Tá no boné já? Vocês só me desculpa Se ficar um pouco tremendo Se ficar meio olhando Pra baixo Aqui assim, ó Ou se não ficar muito pra cima Porque eu sou meio alto Então vou tentar me Me torcer aqui dentro Aqui pra ficar um ângulo top Se desculpa aí Também a reinjeição do banco O Tratorzão 2008, moçada Aqui tem história É mais de 10 anos 4.000 horas E 600 Isso aí Câle e 2.000 horas O Tratorzão 2008, moçada E 500 E 500 E 500 E 1000 E 500 E 500 E 500 E 500 Aí moçada, segue a lida 1.500 C1 ou 1ª C Toma aí, ó, 6 por hora, 6 e meio, quase 7 mais ou menos, lá na máquina tá isso aí Tá calor, mas sabe? Falar de C, não tá fácil não Aí, ó, paramos, deixa o pai terminar de lotar lá Deixa eu ir lá pegar meu rádio E aí, meu rádio, qual que é isso? Você tem que ir Ah E aí na velocidade, não é pesado ali, não é, não é, não é, não é, não é, só o outro aqui para baixo, então para um pouquinho mais, é Isso aí, né? Aí o velo papento Vamos no rádio, tá ligado aí? Não dá tempo lá, não sei o que que é isso aí Eu Alô, tá ouvindo? Tô Então vou lá então o pai quer que o pai quer que o João responde lá no goere aí moçada vai ver descarregar ali ó que lotou mais uma falou que vai correr do outro lado ali agora no mesmo lado só que lá do outro lado né tem essa banda aqui vai correr na outra lá porque ele na frente ele chegamos a remate aonde remonta as ruas e tudo tá vai pegar de outro lado ali vou gravar pra vocês também e vambora turma o João tá ali ó tá o João e tá a namorada dele no Fuscão é já trouxe um vídeo com ela já no canal de higiene extrator aqui ou quem sabe a gente pode trazer mais vídeo com ela ela tá lá dentro depois eu mostro ela mas é isso aí turma vamos ali pro outro lado ali e já já eu volto com vocês aí ó ó chegamos aqui só descer mais estrada ó lembro lote pra ele também então turma eu já trouxe vídeo no canal esse ano já ó olhando lá naquele lote onde tem aquele mato lá aqui nesse lote aqui ó onde tem esse mato aqui pra cima aqui ó na divisa daquela estrada até pra lá assim ó ali também a nossa já trouxe vídeo lá se não me engano eu trouxe esse vídeo aqui pra baixo também que também tem um lote louco aí perdido então é isso aí turma tô gravando bastante bem nessa safra de milho conteúdo não vai faltar graças a Deus né então é isso aí colabora deixa o likezão aí também se inscreve no canal e segue no Instagram lá que é arroba do Vale 13 tamo junto Agricultura 1000 e Agricultura móvel Brasil tá bom vamos lá o pai vai descarregar se liga no meio ó tá limpo não tem um pouco de sabor só mas tá bonito tá dando 27 27 e meio 28 de umidade aí tá bom o pezinho tá seco pega a lida né Araná velho tá no doce também tem que currar até frutos aí vai tocar um pouquinho o caminhão aqui no freino aí ó vai dar colisão aí agora aí ó pra vocês verem aqui de cima como é que é o freinão aqui é chapadão né pai o único lote também que é mais freino é isso só pra isso tem nome né tudo assim dá pra pegar um lá no 97 é 97 não é S660 peraí aí turma tem que dar uma altura lá assim ó e vem ó e o bagaio é cortando tudo que é 94 lá é S7 lá do outro lado lá o barracão né e aí a gente vai ver como é que é pra ir né aqui ó e quantos alquiler que é pai esse miolo aqui que você cortou é oito né é oito alguma coisinha o que é aí tem mais umas bandas para baixo que é com essa 1m 24 né tem ali vai aí para baixo tem mais um pouco aqui ó e aí e aí então tudo aqui é quarenta e oito né quarenta e um quarenta e um quarenta e um aqui ó aí nós vai lotar já vai lotar Scania e eu vou com a bazuca lá tá pega aí eu vou com a bazuca para lá porque encontrou ali ó e ficou um eito para cá e um eito para lá e o pai vai correr aquele lá aí eu vou falar com a bazuca aí já vou aproveitar e vou apoiar o celular dentro da STS certo que eu sabe deixa eu fechar esse vídeo aqui só vai entrar um pó aqui dentro e aí vai lá filmar e o meu vou filmar de dentro da turda aí vou procurar filmar com a mão que eu tava assistindo o vídeo ali aonde eu gravei o suporte que eu fiz o bom né não ficou muito massa não ficou meio cortando a visão mas beleza aqui ó e aí eu peguei o bolete eu ponho o rádio aqui e chegar o tripé que tá aqui levar lá e eu vou passar do pai daí então moçada deu ajeitado no celular do pai ali dentro ali mas quando tiver lota lotando a 3 4 eu entro lá jeito aí o pai com a mão meio que segurando lá no tripé porque não vai dar para ele ficar parado lá onde eu queria que ficasse não vai querer cair e esse trem aqui na cara aqui foi né tá resparramando gesso aí que eu tava com a vanga lá em cima né com a vanga lá em cima porque o gesso tava meio moiado e não tava querendo descer né eu tava quebrando o gesso lá e enrei a vanga bateu o cabo aqui dá uma machucada o bicho é tremendo aí vai tá gravar lá dentro do STF o que é que fala? o que é que fala? na lida hein? fala moçada, tamo na lida hein? tá gravando um rádio lá ó Vamos gravar bem com o trator aqui também Estamos aqui descarregando, trabalhando descarregando Paulo está lá no trator Estou poliando, descarregando Estamos ali, estamos no pé na guarda dele Então é isso aí pessoal, dei uma acompanhada do começo do pedaço até aqui O pai está carregando, eu vou lá levar, já tem duas, aí eu vou em casa, vim com os bichos lá E eu acho que o meu tio vai ficar basicamente aqui no lugar agora, certo moçada? Então vamos lá, vai até quatro falando aí ó, é diferente né? Então é isso aí pessoal, quero agradecer a vocês já que assistiram esse vídeo até aqui Você que assistiu, deixa seu like aí, se inscreve no canal aí abaixo e ativa as notificações Para você não perder nada aqui no canal, sempre que eu estou postando o vídeo, você vai estar recebendo a notificação dos vídeos Então moçada, nessa safra do milho de 2020 tem bastante vídeo Porque é o tempo que eu estava gravando mais, é na safra do milho Porque quando está colhendo só, a gente tem que plantar o milho Então fica aquele rolo, gravar plantando, gravar colhendo e fica aquele rolo para editar Então é isso aí, moçada vai deixar o like no vídeo, se inscrever no canal que me ajuda muito E me segue no Instagram lá que é arroba dovole13 Tamo junto, até a próxima e fui!